Linha do Acordeon Linha do Acordeon Linha do Acordeon Tentando te esquecer Ah, você tatuou meu coração Seu sorriso me feitiçou E me deixou nesta situação E me deixou nesta situação E me deixou nesta situação Linha do Acordeon E a pegada diferenciada chama Eu fico em frente ao espelho Doidinho pensando em você Queria matar meu desejo Vou pelo menos te conhecer Você é a coisa mais linda Então vou te falar Esse seu jeito me alucina E me faz me apaixonar Quem me faz me apaixonar Quem me faz me apaixonar Ah, você me deixa quase louco Fico aqui no sufoco Tentando te esquecer Ah, você tatuou meu coração Seu sorriso me feitiçou Seu sorriso me feitiçou E me deixou nesta situação 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 Linha do Acordeon É a pegada diferenciada chama E me deixou nesta situação E me deixou nesta situação E me deixou nesta situação